O poder do agora de Eclart Toller. Raio X Book, vá direto à essência do livro por Valéria Hora. Introdução. Você está aqui para possibilitar que o propósito divino do universo se revele. Veja como você é importante. Eclart Toller. O autor relata que após uma noite de agonia e pânico, deparou-se num diálogo interior. No dia seguinte, ele acordou mais sensível à beleza natureza e tinha a sensação de ter nascido de novo. E o estado de paz e alegria tornaram-se o seu estado natural. Mais tarde, ele diz que aprendeu a entrar numa dimensão interior eterna e imortal que havia percebido inicialmente como um vazio. E aprendeu a permanecer plenamente consciente assim, alcançando um estado de profunda paz e bem-aventurança. Diante disso, começaram a perguntar a ele como conseguia esse estado. E foi daí que Toller escreveu este livro e se intitulou como Mestre Espiritual. Este livro representa a essência do seu trabalho com pequenos grupos na Europa e nos Estados Unidos durante os últimos dez anos. A proposta do livro é que o livro chegue às mãos de pessoas que estão prontas para uma transformação interior radical e que atuará como catalisador dessa mudança. A palavra-chave do livro é ser e presença. O autor faz uma outra observação na introdução, que é para não ler apenas com a mente o seu livro. Não há nenhuma verdade espiritual que eu possa lhe contar, ele diz, que já não esteja no seu interior. Então, tudo que ele revela aqui já pertence a nós, já está no nosso interior. É isso que ele coloca. Capítulo 1, chama-se Você não é a sua mente, o maior obstáculo para a iluminação. Antes de tudo, o autor diz que é preciso experienciar as palavras como ser, Deus e iluminação. A vivência serena vale mais que a tentativa de compreendê-las apenas com a mente. Nota-se que, ao falar da mente, está se referindo, em especial, a nossa capacidade de pensar, para julgar e criar suposições. São as vozes tagarelas, barulhentas, a mente condicionada, que nos impedem de termos a percepção do todo. Essas vozes nos impedem de termos a percepção do todo. O autor afirma que a mente, a condicionada, ela precisa ser usada como instrumento e não o inverso. Daí, ele ressaltar a importância da meditação como uma forma de serenar a mente e dar vazão ao nosso eu interior verdadeiro. Então, se você quer viver uma iluminação, precisa aprender a quietar a sua mente e dar vazão ao seu eu interior por meio da meditação. Essa é a chave que ele coloca para nós chegarmos à iluminação. Mas, o que é iluminação? O que é isso? É simplesmente o estado natural de sentir-se em unidade com o ser. Então, qual é a finalidade da meditação? É favorecer aí a unidade com o ser. Portanto, é um estado natural nosso chegar à iluminação. Ser é a eterna e sempre presente vida única que existe além das inúmeras formas de vida sujeitas ao nascimento e à morte. Esse estado está a seu alcance agora, sob a forma de um eu interior mais profundo, que é a verdadeira natureza dentro de você. Só é possível conhecê-lo quando a mente está serena. Ao se identificar com a mente, cria-se o maior obstáculo para a iluminação. É como se fosse uma tela que separa você do eu interior. Você e o próximo. Entre você e a natureza. Entre você e Deus. Perdendo a percepção da unidade e criando a separação. Então, o problema de tudo é que nos sentimos separados, desgarrados nesse mundo e não como unidade com o outro e com a natureza. A melhor maneira de lidarmos com nossa mente é adotarmos uma posição de observador de nossos próprios pensamentos. Vale ressaltar que o pensamento é apenas uma parte diminuta da inteligência. Dê o primeiro passo nesse exato momento. Comece a prestar atenção ao que a voz diz. Aquela voz na cabecinha, não a minha agora. Principalmente, há padrões repetitivos de pensamento. Aquelas velhas trilhas sonoras que você escuta dentro da sua cabeça há anos. É isso que eu quero dizer com observar o pensador. É um outro modo de dizer o seguinte. Ouça a voz dentro da sua cabeça. Esteja lá presente como uma testemunha. Você logo perceberá lá está a voz. Aqui estou eu, ouvindo-a e observando-a. Eu coloquei aqui a imagem desse barco no rio e uma perspectiva de observador. Porque ele fala que a grande chave de tudo é sermos observadores de nós mesmos. Sermos observadores de nosso pensamento. E quando ele disse isso, eu logo lembrei de um conto de Guimarães Rosa, chamado A Terceira Margem do Rio. E eu vou colocar aqui no canal, colocar um link na descrição, depois de vocês acessarem. A literatura, ela transcende a realidade. E parece que Guimarães Rosa estava realmente conectado à unidade para fazer esse conto. Que se você for ouvi-lo ou lê-lo, você vai ter uma experiência e certamente vai aprofundar ainda mais o conteúdo que é apresentado pelo autor. Então, qual é a proposta dele? É para não sermos críticos de nós mesmos, e sim observadores, observar. E observar não é você entrar no rio, mas ficar à margem. Você observa a água que passa, você observa o barco que passa, você observa a sujeira que passa, mas você não vai com os seus pensamentos. Porque você não é o pensamento, você é o todo. Então, essa questão de você ser observador, de ser o pensador, é a grande chave para você encontrar a permanência no presente. Aí, continuando aqui, né? Assim, ouvir um pensamento significa que você está consciente, não só do pensamento, mas também de você mesmo, como testemunha daquele pensamento. Porque você não é o que pensa. E isso ele vai deixar mais claro no decorrer do livro. Quando o pensamento se afasta, percebemos uma interrupção no fluxo mental, um espaço de mente vazio. No início, esses espaços são curtos, talvez de apenas alguns segundos, mas aos poucos, eles tornam mais longos. Então, quanto mais meditamos, quanto mais serenamos a nossa mente, mais vamos experimentando esses espaços vazios, esses espaços de observador. Quando esses espaços acontecem, sentimos uma certa serenidade e paz interior. Nesse estado de conexão interior, ficamos mais alertas, estamos presentes por inteiro, não é um estado egoísta, e sim generoso, porque você contempla o todo, sem tela, sem bloqueios. Em vez de observar o pensador, podemos também criar um espaço no fluxo da mente, direcionando o foco da nossa atenção para o agora. Essa é a essência da meditação. Quando você estiver totalmente presente, ou quando lavar as mãos, preste atenção a todas as sensações provocadas por essa atividade, como o som e o contato da água, o movimento das suas mãos, o cheiro do sabonete e assim por diante. É só pensar, né? Hoje de manhã, quando você estava escovando os seus dentes, onde estava a sua mente? Onde você realmente estava? Será que você estava no momento presente? Observando o frescor da água nas suas mãos? Onde você estava verdadeiramente? Então, ele chama a atenção para nós vivermos ou agora, de forma plena, em cada situação, das mais simples às mais complexas. Um dia, você pode surpreender, sorrindo, para a voz dentro da sua cabeça, como se sorriria para as travessuras de uma criança. Isso significa que você não está mais levando tão a sério o que vai pela mente, pois o seu eu interior não depende dela. Então, já pensou? Passa aquela traquinagem na sua mente, você dá risada, mas você não leva muito em consideração, porque você sabe que é só um pensamento, que é só uma água que passa pelo rio, porque o que é permanente, o que é seu interior, não depende desse pensamento aí transitório. No processo de crescimento, construímos uma imagem mental de nós mesmos, baseada em nosso condicionamento pessoal e cultural. Podemos chamar isso o fantasma pessoal do ego. É o que chamamos aí também de personagem, né? Criamos uma personagem para viver a nossa vida social e em casa. Consiste em uma atividade mental e só pode ser mantido através do pensar constante. A palavra ego tem sentido diferente para pessoas diferentes, mas aqui significa um falso eu interior, criado por uma identificação inconsciente com a mente. Então, ele chama atenção para os rótulos de várias palavras. Aqui no livro, observe qual é o contexto que ele está usando. Aqui, ego é o nosso eu falso, aquele eu que é identificado pela nossa mente condicionada e não pelo nosso eu interior, ok? O momento presente tem a chave para a libertação dessa imagem mental, desse falso eu, né? O poder do agora. Daí o nome do livro. Então, como que você se liberta, como que você se torna uma pessoa livre e conhece o seu verdadeiro eu? Sabendo que você não é essa imagem criada pela sua mente condicionada. Mas você não conseguirá percebê-lo enquanto você for a sua mente condicionada. É importante destacar que o pensamento e consciência não são sinônimos. O pensamento é um pequeno aspecto da consciência. O pensamento não consegue existir sem a consciência, mas a consciência não necessita do pensamento. A iluminação significa chegar ao nível acima do pensamento e não ficar abaixo dele, no nível de um animal ou de uma planta. No estado iluminado, continuamos a usar as nossas mentes quando necessário, mas de um modo mais focalizado e eficiente. Assim, utilizando nossas mentes com objetivos práticos, não ouvimos mais o diálogo interno involuntário e sentimos uma enorme serenidade interior. O sentido da expressão mente condicionada, empregada por Eglard Tolle, inclui nossas emoções, assim como todos os padrões e reações mentais, emocionais, inconscientes. A emoção é um reflexo da mente no corpo. Agora ele agrega aí mais um conceito importante ao que ele fala, que a emoção é um reflexo da mente no corpo. É importante guardar isso para você compreender o que vem adiante. Se você não consegue sentir as suas emoções, se as mantém à distância, terminará por senti-las em um nível puramente físico, como um sintoma ou um problema físico. Quanto menos presente estivermos como consciência observadora, mais forte será a carga de energia emocional, tenhamos ou não consciência disso. Então, o que ele quer dizer? Que nós temos que dar muito mais atenção ao que estamos sentindo do que o que estamos pensando. Por quê? Porque se a gente não observa as nossas emoções, essas emoções, elas vão deixando marcas no nosso corpo, como as doenças psicossomáticas. E ele fala, então, para a gente observar o nosso corpo, porque o nosso corpo acaba sendo uma antena parabólica que capta tudo o que está acontecendo conosco. E se você observar os sinais que o seu corpo dá a você, você vai conseguir diminuir a gravidade de algum problema. Aí ele prossegue assim, olha. Se você tem dificuldade de sentir suas emoções, comece concentrando a atenção na área de energia interior do seu corpo. Sinta o seu corpo lá no fundo. Essa prática colocará você em contato com as suas emoções. Então, eu vou dar um exemplo. Há alguns meses, eu não me lembro ao certo. Eu passei por uma situação muito difícil que a minha mente não parava. Muitas vozes na mente. O sangue parecia que fervia e eu sentia as veias aqui do meu pescoço pulsando. Então, eu coloquei dois dedos assim sobre a veia e eu parei de focar no pensamento. Eu simplesmente foquei toda a minha energia, toda a minha concentração no pulsar das veias. E assim eu adormeci. No dia seguinte, eu nem me lembrava mais do que estava me aflingindo. Por quê? Porque eu dei vazão àquela emoção naquele momento. Eu realmente senti com o meu corpo e não com o meu pensamento. Então, é importante a gente sentir, dar vazão ao que estamos sentindo e observar onde está a dor, onde está o desconforto, levar para ali e vivenciar com o nosso órgão e não com a nossa mente. O que a gente faz, geralmente, é ficar pensando na dor e não senti-la no corpo. E isso faz toda a diferença. E tem outras situações também, mas o livro é dele e não é meu. Aí, continuando aqui, ele coloca assim, se quisermos conhecer mesmo a nossa mente, o corpo sempre nos dará um reflexo confiável. Portanto, observe a sua emoção. Ou melhor, sinta-a em seu corpo. Se houver um aparente conflito entre pensamento e emoção, a verdade estará na emoção e não no pensamento. Você pode permitir que a emoção esteja ali, sem deixar que ela assuma o controle. Você não é mais a emoção. Você é o observador, a presença que observa. Então, não é deixar a emoção te comandar, mas é você perceber, você está presente para aquela emoção. Observar. Nossas emoções é tão importante quando observar os nossos pensamentos. Habitue-se a perguntar o que está acontecendo com você nesse exato momento. Essa questão lhe indicará a direção certa, mas não analise, apenas observe. Lembre-se, você é o observador do pensamento. Concentre sua atenção dentro de você. Sinta a energia da emoção. Se não há emoção presente, concentre sua atenção mais fundo no campo da energia interna do seu corpo. Essa é a porta de entrada para o ser. E quando ele fala da porta de entrada para o ser, quando a gente acessa esse nosso eu interior, o que a gente vai encontrar lá? O nosso eu verdadeiro, que é amor, alegria e paz. Eu até fiz um desenho aqui para ficar até mais na minha mente. O amor, a alegria e a paz são partes intrínsecas ao meu eu interior. Ou seja, eu não tenho que buscar isso no mundo exterior, porque eu já tenho no meu mundo interior. Este tripé não se localiza na mente, pois a mente é dual, mas ela é parte da nossa unicidade, do nosso eu verdadeiro, é o nosso tesouro. O nosso tesouro que carregamos e muitas vezes não abrimos essa caixa e não percebemos que lá dentro do nosso eu interior está o amor, está a alegria, está a paz. Então, por mais que façamos no mundo exterior e se a gente não fizer essa busca interior, nós não vamos conseguir verdadeiramente sentir o amor, a alegria e a paz. Uma vez que isso é uma questão interna e não externa. Ele coloca que o amor, a alegria e a paz são inseparáveis do estado natural, natural, de conexão do interior com o ser. Entretanto, os anseios nascem da busca da mente por salvação ou satisfação nas coisas externas e no futuro, como substitutos da alegria do ser. se somos nossas mentes, somos aqueles anseios, aquelas necessidades, desejos, apegos e aversões, ou seja, ilusões. Por fim, esse capítulo 1 finaliza falando sobre os dois níveis de sofrimento, o que você cria agora e o que tem origem no passado que ainda vive em sua mente e no seu corpo. E assim, vamos para o capítulo 2 intitulado Consciência, o caminho para escapar do sofrimento. Pega o ganchinho lá do final do capítulo 1 e prossegue aqui no capítulo 2. A maior parte do sofrimento humano é desnecessária. Olha o que ele coloca, é desnecessária, é uma criação da nossa mente condicionada. Ele se forma sozinho enquanto a mente superficial governa a nossa vida. Quanto mais respeitamos e aceitamos o agora, mais nos libertamos da dor, do sofrimento e da mente. Então, isso ele vai repetir ao longo do seu livro, que é o poder do agora, de estarmos na presença e na aceitação. E ele vai explicar o que é essa aceitação. E quando isso não ocorre, quando essa não presença, quando não perceber e não vivenciar o agora, temos a resistência e a negação. Estar presente no agora impede que criemos o chamado tempo psicológico, o qual é inseparável da mente condicionada. O passado e o futuro somente existem na mente condicionada. Então, o que ele vai combater aqui é o chamado tempo psicológico, que a gente fica criando, recriando o passado e imaginando e conjecturando o futuro. Então, esse excesso de passado, esse excesso de futuro é que causa a maior parte dos nossos sofrimentos e problemas. E ele prossegue, né? Logo, se não quiser gerar mais sofrimento para você e para os outros, não crie, entre aspas, mais tempo ou pelo menos não mais do que o necessário para lidar com os aspectos práticos da sua vida. E como deixar de criar tempo, esse tempo psicológico? Tendo uma profunda consciência de que o momento presente é tudo o que você tem. O presente é o agora. Faça do agora o foco principal da sua vida. Às vezes, o momento atual é inaceitável, desagredável ou terrível. Terrível. Aceite. depois haja. Mas a grande questão aí é aceitar e estar com os pés fincados no presente. Essa aceitação é mais uma forma de acolher e aceitar como uma situação do que como algo permanente. Mas ele vai tratar disso um pouquinho mais adiante. O sofrimento não quer que nós o observemos diretamente e vejamos o que ele é realmente. No momento em que o observamos sentimos seu campo energético dentro de nós e desfazemos nossa identificação com ele. Surge uma nova dimensão da consciência. Chama isso presença. Acabamos de acessar o poder do agora. A inconsciência. O que ele chama de inconsciência aqui, gente? Pelo que a gente pude observar na leitura. Que a inconsciência é o nosso pensamento que gera uma reação. Pisou no nosso pé e dá um tapa na cara do outro. Essa reatividade do ser humano ele chama de inconsciência. E ele fala para nós estarmos trabalhando para sairmos desse nível de inconsciência, de sermos pessoas reativas. E é essa inconsciência que cria o sofrimento. Está sempre reagindo ao externo. Sempre reagindo sem buscar uma conexão com o interno. É aí que vem todo o sofrimento. A consciência transforma o sofrimento nela mesma. Esteja presente e fique consciente. Daí, né? Vigie o seu espaço interior. Vigilância no pensamento, observador. você vai precisar estar presente e alerta para ser capaz de observar o sofrimento de um modo direto e sentir a energia que emana dele. Sentir o seu corpo, observar as suas emoções. Agindo assim, o sofrimento não terá força. Quando a gente vai tratando no dia a dia, vai tirando as pedrinhas, não vai criar aí uma escadaria para você ter que se virar. Resumindo o processo até aqui, concentre a atenção no sentimento dentro de você. Reconheça que é sofrimento, é uma dor que você está sentindo, seja emocional, seja física, reconheça, aceite que ela está ali, que ela esteja ali. Não pense a respeito, apenas sinta. Não permita que o sentimento se transforme em pensamento. O negócio é não ficar transformando tudo em mentalizações. É você sentir com o corpo e não com a mente. Não julgue nem analise, não se identifique com o sentimento. Esteja presente e observe o que está acontecendo dentro de você. Perceba não só o sofrimento emocional, mas também a presença de alguém que a observa. o observador silencioso. Esse é o poder do agora, o poder da sua própria presença consciente. Veja, então, o que acontece. Tem que experienciar isso, não adianta falar, coloque em prática. Uma vez que não estejamos mais identificados com a mente, não faz a menor diferença para o nosso eu interior estarmos certos ou errados a nível mental. Você poderá declarar de modo calmo e firme o que sente ou o que pensa a respeito de algum assunto, mas sem agressividade ou qualquer sentido de defesa. Tenha cuidado com qualquer tipo de defesa dentro de você. Está se defendendo do quê? De uma identidade ilusória? De uma imagem em sua mente? De uma entidade fictícia? Uma vez que o seu eu verdadeiro ele é uma plenitude de paz, alegria e amor? E ele complementa o poder sobre os outros é a fraqueza disfarçada de força. O verdadeiro poder é interior e está à disposição agora. Um outro aspecto do sofrimento emocional é uma profunda sensação de falta de incompletude, de não se sentir inteiro. Mesmo quando consegue todas as coisas, percebe que o buraco ainda está ali, não tem fundo. Por quê? Porque não houve ali um encontro com o seu eu interior verdadeiro. Enquanto o ego, o nosso falso eu, que é a imagem da nossa mente fabricada, enquanto essa imagem que dirige a nossa vida, não conseguimos nos sentir à vontade, não vamos conseguir nos sentir à vontade em paz ou completos, exceto por breves períodos, como acabamos de ter um desejo satisfeito. Ah, eu comprei um carro, uma casa, casei, tive um filho, mas aí passa e fica o buraco. É feliz naquele momento que você conseguiu um objeto externo, porque não houve aí uma conexão interna antes. E ele frisa, ao finalizar esse segundo capítulo, que a morte significa despojar-se de tudo que não é você, tudo que é ilusório, aquela tela fabricada pela mente. O segredo da vida é morrer antes que você morra e descobrir que não existe a morte. E assim, chegamos no capítulo 3, chamado Entrando Profundamente no Agora. Vejam como vai aprofundando capítulo por capítulo e vai construindo, dando um alicerce para a gente. Não busque o seu interior dentro da mente. E onde buscar então? Ele responde durante esse capítulo aqui. Os problemas da mente não podem ser solucionados no nível da mente. Quando nos identificamos com a mente, geramos um falso eu interior, como já foi colocado, o ego, que é um substituto do nosso eu verdadeiro, enraizado no ser. Passamos a ser um ramo cortado da videira, como Jesus pregou. Então, quando a gente vive aí esse ego, essa personagem, nós acabamos sendo o quê? Um ramo, né? Cortado, ao invés de sermos realmente a figueira inteira, com raiz e tudo. Quando estamos presentes, podemos permitir que a mente seja como é, sem nos deixar enredar, deu aqui, eu fui ver o horário, tá, enredar por ela. a mente em si é uma ferramenta maravilhosa. O mau funcionamento acontece quando buscamos o nosso eu interior dentro dela e a confundimos com quem somos. Então, se usarmos a mente sabendo que ela faz parte, mas é um fragmento, aí sim ela vai ser instrumento, se não, se ela for a governante aí que mela tudo. É nesse momento que a mente se torna egoica, né? Que é egoísta, centrada no ego. e domina toda a nossa vida. O segredo pra isso não ocorra está em acabar com a ilusão do tempo, aquele tempo psicológico. O tempo e a mente, então o tempo psicológico e a mente condicionada são inseparáveis. Tire o tempo da mente e ele para, a menos que você escolha utilizá-lo. Isso porque vivemos quase exclusivamente através da memória ou da antecipação. e esquecemos do que? Do presente, porque a memória está no passado e a antecipação o futuro, né? É o chamado tempo psicológico. É importante lembrarmos que o eterno presente é o espaço dentro do qual se desenvolve toda a nossa vida. É o único fator que permanece constante. É o único ponto de acesso à área atemporal, amorfa do ser. o agora como a chave para a dimensão espiritual. Então, se você quer um encontro, se você quer conhecer a si mesmo, ter um encontro com a fonte, viva o agora. Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Fala sobre essa questão, né? A mente, ela não pode conhecer a árvore. O que ela conhece são apenas fatos ou informações sobre a árvore, sobre a nossa figueira verdadeira. A minha mente não pode conhecer você. Só rótulos, julgamentos, fatos e opiniões sobre você. Só o ser conhece diretamente. Então, aquelas vozes que tentam julgar o outro na minha mente, o que é a minha mente para conhecer o outro que é tão intenso quanto eu e a unidade comigo, não é? Resumindo, concentre seu interesse não só nas reações, mas também na situação, na pessoa que leva você a reagir. Então, ele comenta, ele fala a importância de observarmos as pessoas que nos deixam irados, nervosos. Por que aquela pessoa me deixa nervosa? Por que aquela pessoa me deixa angustiada? Você observar, não julgando, mas observando como cientista mesmo. Aí você vai conseguir compreender melhor a si mesmo, perceber que o problema está em você e não no outro. Perceba também com que frequência a sua atenção está no passado ou no futuro. Lembra quando eu falei hoje de manhã que eu estava escovando os dentes? Onde estava a sua mente? No presente, no passado, no futuro? Quais vozes que você estava dando atenção em sua mente? Não julgue nem analise o que você observa. Preste atenção ao pensamento. sinta a emoção, observe a reação, não veja nada como um problema pessoal. Observe, observe a reação, mas não julgue. No estado normal da consciência, o poder e o infinito potencial criativo do agora estão completamente encobertos pelo tempo psicológico. Pessoas iluminadas continuam a usar o tempo do relógio, mas estão livres do tempo psicológico. a dificuldade em perdoar envolve necessariamente uma pesada carga de tempo psicológico. Daí ele fala da importância de liberar perdão para você não ficar preso ao passado, viver o agora. Outra distinção importante que precisamos compreender para realmente estarmos no agora é diferenciarmos nossa vida de situação de vida. Gente, isso é fundamental. o que é a nossa vida e o que é a situação, a circunstância da vida. Esqueça a situação da sua vida por um instante e preste atenção à sua vida. Eu sei que parece meio abissado, mas vamos compreender melhor. Verifique se você tem algum problema nesse exato momento, agora, que você está ouvindo aqui. Não amanhã ou dentro de 10 minutos, mas já. Você tem nesse momento agora? Mova-se profundamente para dentro do agora. Então, o que ele fala? O que é a nossa situação de vida? Ela existe no tempo psicológico. É coisa da mente. E a nossa vida real é o agora, é o real. Assim, trata-se de perceber que não existem problemas, apenas situações com que temos de lidar com o agora ou deixar de lado e aceitar como parte do ser neste momento até que se transformem ou possam ser negociadas. Então, ele fala, se tem um problema agora, o que você pode fazer? Você pode fazer alguma coisa? Então, faça. Se você não pode fazer, não pode abandonar a situação, então, aceite. Então, são esses três itens. Primeiro, se você puder fazer alguma coisa para mudar a situação, beleza, vai lá e faça. Se não pode fazer, você pode abandonar, então, abandone a situação. Se você não pode fazer nada para mudar, se você não pode abandonar a situação, então, aceite. Essa aceitação é como se fosse um portal para, entre aspas, soluções virem. Ele vai expor isso mais claramente adiante. Logo, problemas são criados pela mente e precisam de tempo para sobreviver. eles não conseguem sobreviver na atualidade do agora. A aceitação é algo muito do agora. Para demonstrar como você se deixou dominar pelo tempo psicológico, experimente usar o critério de se perguntar se existe alegria, naturalidade e leveza no que você está fazendo. Então, uma vez que o seu eu verdadeiro é alegria, é amor e é paz, se o que você faz não te dá leveza, é porque alguma coisa está errada aí. Se não existir, é porque o tempo está encobrindo o momento presente e a vida está sendo percebida como um encargo ou uma luta. Capítulo 4. Estratégias da mente para evitar o agora, a perda do agora, a ilusão central. quando cada célula do nosso corpo está tão presente que vibra com a vida e quando conseguimos sentir essa vida a cada momento como alegria do ser, podemos dizer que estamos livres do tempo. Dessa forma, contas de amanhã não são um problema, é amanhã. A degeneração do corpo não é um problema. A perda do agora é o problema, ou melhor, a ilusão central que transforma uma situação simples, um acontecimento, uma emoção em um problema pessoal e em sofrimento. O agora é perder o ser. Essa mudança de consciência ela é gradual, no início até oscilante. Antes que sejamos capazes de nos estabelecer com firmeza no estado de presença, vamos oscilar periodicamente de um lado para o outro entre a consciência e a inconsciência. entre o estado de presença e o estado de psicológico. Muitas pessoas por causa disso elas usam bebida, droga, sexo, comida, o trabalho, a televisão, até mesmo o ato de fazer compras como anestésicos em uma tentativa inconsciente para acabar com algum desconforto. A sensação do desconforto da inconsciência comum se transforma no sofrimento da inconsciência profunda. É quando a gente não observa quando vão surgindo devagarinho aquelas emoções que incomodam, desconfortos. A gente não dá atenção a situações de desconforto, aquilo pode se tornar algo mais profundo. Um estado de sofrimento, uma infelicidade mais aguda e mais perceptível quando as coisas vão mal. Quando o ego é ameaçado ou quando existe um desafio maior, tal como uma perda real ou imaginária em nossa situação de vida ou um conflito numa relação. A inconsciência profunda é uma versão ampliada da inconsciência comum da qual difere na intensidade mas não na espécie. Daí a importância de sermos sempre um observador dos nossos pensamentos e ouvinte de nosso corpo. É fundamental colocar mais consciência em sua vida durante as situações comuns. Quando tudo está ocorrendo de modo relativamente tranquilo é assim que se aumenta o poder da presença. Qualquer coisa inconsciente se dissolve quando a luz da consciência brilha sobre ela. Por isso é essencial a auto-observação. Estou me sentindo à vontade nesse momento? Opa! Então vou parar vou observar vou analisar. O que está acontecendo dentro de mim nesse exato momento? Dirija a atenção para o seu corpo. Existe alguma tensão? Quando você perceber um certo desconforto um ruído estático ao fundo verifique que caminhos você está usando para evitar resistir ou negar a vida ou agora. lembrando realidade principal está no interior a realidade externa ela é secundária não é que ela não existe e que não não tenha importância a questão é o grau de importância de foco que estamos dando o nosso foco maior tem que ser para a nossa realidade interna a realidade externa ela é secundária então partindo desse princípio de que nosso eu interior verdadeiro é unidade não separação a nossa infelicidade ela pode poluir não só o seu próprio ser interior como daqueles que nos rodeiam também é a chamada psique coletivo humana da qual você é uma parte inseparável a poluição do planeta é apenas o reflexo externo de uma poluição interior psíquica gerada por milhões de indivíduos inconscientes sem a menor responsabilidade pelos espaços que trazem dentro de si até coloquei essa imagem aí né quanto lixo no chão é apenas reflexo da nossa realidade da nossa psique coletiva humana quando você pensa na pandemia é uma produção da nossa inconsciência então a solução é sermos mais consciente sermos mais viver mais no agora na essência né você pode parar de executar a tarefa que está lhe causando insatisfação falar com a pessoa envolvida e expressar todos os seus sentimentos ou livrar-se da negatividade que a sua mente criou em volta da situação e não deixar que fica se acumulando as coisas né o lixo dentro de você e depois vai externar pra fora né e não serve a nenhum propósito exceto o de fortalecer um falso sentido do eu interior quando qualquer coisa feita com uma energia negativa será contaminada por ela e dará origem a mais sofrimento você está poluindo o mundo ou limpando a sujeira né você é responsável pelo seu espaço interior da mesma forma que é responsável pelo planeta a separação é a base do sentido da identidade do ego né então as pessoas jogam ali o sofá na esquina achando que a rua não é a rua que ela mora e não sabe que existe uma coletividade né o que ela faz com o outro está fazendo consigo mesmo uma outra questão uma outra questão também é reclamar reclamar é sempre uma não aceitação de algo que é quando você reclama transforma-se em uma vítima se você acha insuportável seu aqui e agora e isso faz infeliz há três opções abandone a situação mude-a ou aceita-a totalmente então veja que é uma questão de escolha sempre é uma questão de escolha abandonar mudar ou aceitar na integridade na totalidade depois há que com as consequências sem desculpas sem negatividade sem poluição física mantenha limpo o seu espaço o interior o falso e infeliz eu interior que adora sentir-se miserável ressentido ou com pena de si mesmo não consegue mais sobreviver e isso se chama rendição há uma grande força nela somente alguém que se rendeu tem poder espiritual e essa rendição vem na aceitação o contrário o estresse é calçado pelo estar aqui embora se deseje estar lá ou por si estar no presente desejando estar no futuro é uma divisão que corta a pessoa por dentro criar e viver com essa divisão é insano por isso que ele coloca quando se movimentar trabalhar correr faça tudo por inteiro não dividido escova o dentro por inteiro lave a louça por inteiro converse com o outro por inteiro desfrute desfrute o fluxo de energia a alta energia desse momento agora não há mais estresse não há mais divisão em dois apenas o movimento a corrida o trabalho a conversa desfrute essas atitudes perceba a sua respiração é uma outra forma também de você se conectar ao seu interior é você perceber a respiração sentir o ar entrando e saindo do seu corpo sentir o campo interno de energia pergunte-se qual é o seu problema nesse exato momento veja que as ideias vão se repetindo agora não no ano que vem ou amanhã ou daqui a cinco minutos você pode sempre enfrentar o agora mas não pode jamais enfrentar o futuro nem de fazer isso podemos melhorar a situação da nossa vida mas não podemos melhorar a nossa vida porque ela já é íntegra já é completa já é perfeita a situação em si a gente pode melhorar sim né e ela é uma circunstância ela não é o que nós somos entretanto não há nada de errado em estabelecermos metas e nos empenharmos para conseguir bens o erro o erro reside em usar isso como substituto para o sentimento da vida para o ser então é lógico o primeiro plano sempre qual que é é a realidade interna depois a externa não que não tenhamos que nos preocupar com as externas né o único ponto de acesso a isso é o agora agimos assim como um arquiteto que não dá atenção às fundações de uma construção mas que gasta um bom tempo projetando os acabamentos não né vamos cuidar do alicerce do interior e uma outra questão também olha assim a gratidão pelo momento presente e pela plenitude da vida atual é a verdadeira prosperidade não estar no futuro mas vivermos com plenitude cada ato nosso né será como que nós estamos vivendo nós estamos sendo pais meia boca amigos meia boca pessoas meia boca não né é tudo com plenitude né que ele coloca então no tempo certo né quando fazemos essa questão com plenitude e gratidão no agora essa prosperidade se manifesta pra nós de várias maneiras apenas seja e aprecie ser e quando você se vir escorregando para a espera ah vou esperar acontecer isso não pula fora a questão é o agora é ser grato agora é ser pleno agora a única coisa real sobre a nossa jornada é o passo que estamos dando nesse exato momento isso é tudo que existe é o poder do agora se o destino ou os passos que vamos dar no futuro tomam tanto nossa atenção que se tornam mais importantes do que o passo que estamos dando agora isso significa que perdemos completamente o propósito interno da vida que não tem nada a ver com aonde estamos indo ou com o que estamos fazendo mas tudo a ver com o que de que modo estamos fazendo com a plenitude com a presença esse propósito interno não está relacionado com o futuro e sim com a qualidade da nossa consciência no momento presente sim é importante projetar fazer metas mas sempre tem que vir depois do cuidado com o nosso interior o propósito externo pertence à dimensão horizontal do tempo e espaço enquanto o interno diz respeito ao aprofundamento do ser na dimensão vertical do eterno agora coloquei aqui na tabelinha para ficar algo mais didático para a gente então qual que é o seu propósito interno o como estamos vivendo agora a qualidade da nossa consciência no momento presente o aprofundamento do ser na dimensão vertical do eterno agora contém apenas um passo é o agora a jornada para dentro de nós mesmos e o propósito externo pertence à dimensão horizontal de tempo e espaço e pode conter mil passos lembrando que o propósito externo ele tem que ser secundário o propósito interno ele tem que ser o primeiro quanto mais cedo você perceber que o propósito externo não pode lhe proporcionar uma satisfação duradoura melhor você vai poupar muitas frustrações na vida mas se quiser ir aprendendo apanhando e caindo a gente também aprende assim depois de ter constatado as limitações do seu propósito externo você desiste da expectativa irreal de que ele deveria fazer a sua felicidade e torna-o supervi-ente ao seu próprio interno supervi-ente que atende ao nosso propósito interior então na verdade o propósito externo tem que servir ao nosso propósito interior ou seja ressignifique o seu propósito externo para que ele sirva ao seu propósito interno você vai economizar aí muitas frustrações sofrimentos e doenças na sua vida um outro tópico que ele comenta nesse mesmo capítulo é o passado não consegue sobreviver diante da presença e o que resta quando termina as ilusões não há necessidade de investigar o nosso passado inconsciente fica lá remoendo aí onde está o problema da minha vida eu vou ficar revisitando várias situações ele falou que não precisa fazer isso exceto à medida que ele for se manifestando no presente na forma de um pensamento de uma emoção de um desejo de uma reação ou de algo externo que nos aconteça aí sim você vai observar e ver o que é possível se fazer para mudar ou aceitar só o presente pode nos livrar do passado ter atenção ao seu comportamento ela o observador as suas reações o seu humor os seus pensamentos suas emoções medos desejos de forma com que eles aconteçam no presente não no passado ali está o seu passado se você consegue estar presente o bastante para observar todas essas coisas não de modo crítico analítico mas sem julgamento e isso significa que você está lidando com o passado e dissolvendo através do poder da sua presença e isso porque quando ficamos mais conscientes do presente podemos ter um insight sobre o porquê de determinados condicionamentos podemos perceber por exemplo se seguimos algum padrão nos nossos relacionamentos e podemos ver mais claramente coisas que aconteceram no passado e fazer isso é bom e pode ser útil mas não é essencial o que é essencial é a nossa presença consciente é ela que dissolve o passado capítulo 5 o estado de presença não é o estado que você pensa que é faça uma experiência rápida feche os olhos e diga imagino qual será o meu próximo pensamento depois fique bem alerta e espere pelo próximo pensamento haja como um gato espreitando o buraco do rato que pensamento será que vai sair do buraco do rato experimente já enquanto estamos no estado de presença intensa estamos livres do pensamento estamos quietos embora estejamos alerta é o lombo cingido e a lamparina acesa conforme uma das analogias de Jesus que ele utiliza para falar da importância da presença e da vigilância dentro dessa perspectiva Eclatoli usa a expressão enraizados dentro de nós ter sempre a atenção concentrada no campo energético interior do corpo sentir o corpo bem lá no fundo como diz a consciência do corpo nos mantém presentes alertas nós não somos pegos desprevenidos a gente aproveita essas oportunidades os insights porque estamos totalmente alertas no presente não estamos viajando com as encubra com as vozes né do além na nossa mente ela nos dá uma base firme essa presença no agora alguma coisa pode acontecer a qualquer momento e se você não estiver absolutamente acordado e calmo vai perder esse é o tipo de espera da qual Jesus falou né estamos sempre ali com a lamparina acesa com azeite na botiga não há nenhum espaço para fantasias pensamentos lembranças antecipações ou seja é necessário eliminar o tempo psicológico você alguma vez contemplou o espaço infinito em uma noite clara estarrecido por sua calma absoluta e incrível vastidão já escutou de verdade o som de um riacho numa montanha na floresta ou o som de um meu ruau cair da tarde um tranquilo dia de verão para perceber tudo isso a mente tem que estar serena você tem que se despojar por um momento da sua bagagem pessoal de problemas do passado e do futuro e também do seu conhecimento do contrário você olhará mas não verá ouvirá mas não escutará estar totalmente presente é fundamental quando você vivenciou esses momentos de presença provavelmente não percebeu que por breve instante esteve em um estado de mente vazia isso aconteceu porque o espaço entre esse estado e o fluxo de pensamento era muito estreito a mente não pode reconhecer nem criar a beleza assim quando quanto maior for o espaço entre a percepção e o pensamento mais profundo seremos como seres humanos ou seja mais conscientes estaremos nunca nunca estão em contato com aquele lugar interior onde se origina a verdadeira criatividade e a beleza vivenciando a consciência pura quando a consciência se liberta da sua identificação com as formas física e mental torna-se o que podemos chamar de consciência pura ou iluminada ou presença para a maioria dos seres humanos a única maneira de descansar a mente é ocasionalmente revertê-la a um nível de consciência abaixo do pensamento as pessoas fazem isso todas as noites durante o sono mas até certo ponto isso também acontece através do sexo da bebida e de outras drogas que suprimem a atividade excessiva da mente então você consegue parar momentaneamente a mente no entanto enquanto os usuários individuais puderem obter algum alívio da tortura diária a eles infligida por suas próprias mentes estarão impedidos de gerar uma presença consciente então são alternativas que não lhe dá a presença consciente faz a mente dar uma parada mas não lhe permite a consciência o bastante para se elevarem sobre o pensamento e assim encontrar a verdadeira libertação são apenas libertações breves efêmeras outra forma também olha o silêncio é um condutor até mais potente de presença portanto quando você lê essas palavras ou me ouvir dizê-las perceba o silêncio entre e sob as palavras perceba os espaços ouvir o silêncio onde quer que você esteja é um caminho fácil e direto para tornar-se presente mesmo quando há barulho há sempre um pouco de silêncio sob e entre os sons ouvir o silêncio cria imediatamente uma serenidade dentro de nós só a serenidade dentro de nós percebe o silêncio lá fora e o que é serenidade senão a presença a consciência livre das formas de pensamento eis aqui a realização exata do que eu venho falando Cristo a realidade da sua divina presença e ele assim como ele disse para outras palavras ele fala para a gente não se apegar também ao único sentido da palavra não se apegue ao único sentido da palavra você pode substituir Cristo por presença se achar mais significativo Cristo é a essência de Deus dentro de nós ou o nosso eu interior como às vezes é chamado no oriente a única diferença entre Cristo e presença é que Cristo remete a nossa existência divina sem se importar se estamos ou não conscientes dela ao passo que a presença significa a nossa divindade vigilante ou a essência de Deus Deus disse eu sou o que sou aqui não existe o tempo só a presença a segunda vinda de Cristo é uma transformação da consciência humana uma mudança do tempo para a presença do pensamento para a consciência pura e não a chegada de um homem ou de alguma mulher e ele complementa utilize utilize a presença do mestre para ver um reflexo da sua própria identidade por trás do nome da forma e para se tornar mais intensamente presente em pouco tempo você verá que não existe nenhum meu ou seu na presença a presença é única ele também coloca a importância do trabalho em grupo é de grande intensidade de utilidade intensifica a luz da nossa presença embora o trabalho em grupo também seja valioso ele não é o bastante você não deve depender dele estar em um grupo estar com pessoas para aprender para fazer faz parte mas não pode ser uma dependência não podemos depender do grupo nem de um professor ou de um mestre exceto durante o período de transição quando você está aprendendo o significado e a prática da presença e assim termina o capítulo 5 e bora para o capítulo 6 o corpo interior o ser é o seu e o interior mais profundo então se você não é o que a sua mente diz você é o seu ser interior e como que se faz esse encontro essa percepção então ele vai trazer mais detalhes nesse capítulo o ser pode ser sentido como o eternamente presente eu sou que está além do nome e da forma então você é mais que o nome é mais do que essa forma física você é eterna presença eu sou olhe além das palavras não se prenda as palavras o que ele fala novamente uma palavra nada mais é do que o meio para atingir o fim é uma abstração tal qual um letreiro em forma de seta em um poste uma palavra aponta para além dela mesma a palavra mel não é o mel você pode estudar e falar a respeito do mel pelo tempo que quiser mas não vai saber o que é enquanto não prová-lo depois de provar a palavra perde a importância senão ficamos mais presos a ela então prove a presença prove o estar em unidade atente para a crueldade e o sofrimento abomináveis em uma escala jamais imaginada que os homens infringiram e continuam a infringir a outros homens assim como a outras formas de vida você não precisa condenar apenas observe isso é o pecado isso é a sanidade isso é a inconsciência então veja outra palavra que ele observa também aqui é a palavra pecado o que é o pecado para ele é a insanidade é a inconsciência são as abominações é o mal que eu faço ao outro porque eu estou separado eu não estou em unidade isso é o que ele chama de pecado encontre a sua realidade invisível indestrutível o corpo que podemos ver e tocar não consegue nos conduzir para dentro do ser mas esse corpo visível e poupável é só uma casca ou melhor uma percepção limitada e distorcida de uma realidade mais profunda em nosso estado natural de conexão com o ser essa realidade mais profunda pode ser sentida a cada momento como um corpo interior invisível que é a presença viva dentro de nós portanto habitar o corpo é sentir o corpo bem lá no fundo de modo a sentir a vida dentro dele e assim realizar que somos algo além da forma exterior você é muito mais que um corpo a sensação dentro do nosso corpo interior não tem forma não tem limites não tem fim sempre podemos penetrar mais fundo se você não consegue sentir muito bem esse estágio preste atenção ao que consegue sentir assim o corpo interior está na fronteira entre a forma e a essência que é a sua verdadeira natureza nunca perca o contato com ele ninguém jamais atingiu a iluminação negando ou combatendo o corpo ou através de experiências fora dele embora uma experiência desse estilo possa ser fascinante nos proporcionar um vislumbre do estado de libertação de forma material no final sempre temos de voltar para o corpo que é onde acontece o trabalho essencial de transformação nesse sentido Eclatoli pede para que não desprezemos o corpo porque é no interior desse símbolo de não permanência limitação e morte que está contido o esplendor da nossa realidade essencial e imortal através do corpo interior estamos inseparavelmente conectados a essa vida não manifesta onde não há nascimento nem mortes que é eternamente presente através do corpo interior estamos sempre com Deus procure por todos os meios se concentrar naquilo que você está fazendo mas sinta o corpo interior ao mesmo tempo sempre que possível tem as raízes fincadas dentro de você observe então como isso altera o seu estado de consciência e a qualidade do que você está fazendo sempre que você tiver de esperar esteja onde estiver use esse tempo para sentir o seu corpo interior vai ficar conversando com o povo da fila falando mal quando surgirem os desafios como sempre surgem adote o hábito de penetrar direto em seu eu interior e se concentrar o máximo que puder no campo da energia interna do seu corpo e ele vai reforçar algo que já colocou lá em cima antes de penetrar no seu corpo perdoe perdoar é abrir mão de nossos ressentimentos deixar que eles se desprendam de nós isso acontecerá naturalmente quando você perceber que os seus perceber os seus ressentimentos a mente não consegue perdoar então não é algo racional só você consegue você eu interior você se torna presente penetra em seu corpo sente a paz vibrante e a ceneridade que emana do ser essa é a razão pela qual Jesus disse antes de entrar no templo perdoe perceber o corpo interior significa que a consciência está lembrando nas suas origens e retornando à fonte sentir vai aproximar você da verdade muito mais do que pensar a percepção do corpo interior traz outros benefícios do campo físico um deles é uma significativa redução do processo de envelhecimento do corpo físico olha que bom isso porque quando nos identificamos mais com o corpo interior do que com o corpo exterior quando o estado de presença torna o nosso normal de consciência deixamos de acumular tempo na nossa psique e nas células do corpo outro benefício de estar presente é o fortalecimento do sistema imunológico quando você não tiver o que fazer por alguns minutos inunde o seu corpo com a consciência é um excelente exercício para fazer a noite antes de dormir e assim que acordar de manhã antes mesmo de se levantar feche os olhos deite-se de costas escolha partes diferentes do corpo a dirigir a sua atenção por alguns momentos como mãos pés braços pernas abdômen peito cabeça sinta o campo de energia dessas partes tão intensamente quanto puder detenha-se mais ou menos por uns 15 segundos em cada ponto deixe sua atenção percorrer o corpo como uma onda dos pés à cabeça e da cabeça aos pés leva apenas alguns sei que de alguns minutos depois disso sinta seu corpo em sua totalidade como um campo de energia única mantenha essa sensação por alguns segundos não se preocupe se a mente ocasionalmente conseguir desviar a sua atenção para fora do corpo e se você perder algum pensamento só voltar assim que você perceber que isso aconteceu retorne a sua atenção para o seu corpo interior tomar consciência da respiração que já é uma meditação poderosa irá aos poucos colocar você em contato com o corpo interior sinta essa substância luminosa preenchendo todo o seu corpo e tornando luminosa o uso criativo da mente caso você precisa precisa usar a mente para um propósito específico use-a em parceria com o seu corpo interior sempre que for necessário uma resposta uma solução uma ideia criativa pare de pensar por um momento focalize a atenção em seu campo de energia interior tome consciência da sua serenidade poderíamos dizer não pense apenas com a cabeça pense com todo o seu corpo com o corpo externo e com o corpo interno quando você parar para ouvir uma outra pessoa não escute só com a mente escute com todo o seu corpo né o corpo interior sinta o campo da energia do corpo interior da outra pessoa enquanto escuta isso desvia a atenção do pensamento e cria um espaço de serenidade que possibilita a você ouvir realmente sem que a mente interfira você está dando a outra pessoa um espaço para ela ser é o presente mais precioso que você pode dar a alguém capítulo 7 portais para o não manifesto um mergulho profundo no corpo quais são os portais né para esse não manifesto ele coloca alguns aqui começa pela meditação sentar se respirar a luz né com a prática se descarta a visualização então muitas vezes as pessoas começam a meditar fazendo uso de visualizações mas ao amadurecer nessa prática vai descartando a visualização para realmente parar com a mente e simplesmente respirar e sentir o seu corpo ao entrar profundamente no corpo você transcendeu o corpo depois retome a consciência do corpo físico aí é sempre o caminho de volta né observa a respiração abre devagarzinho os olhos observe que está à sua volta por alguns minutos em um estado meditativo isto é sem dar nome a nada e continue a sentir o corpo interior enquanto faz isso ele também fala da fonte chamada Xi que Xi é o campo de energia interna do nosso corpo é a ponte entre o nosso exterior e a fonte o Xi pode ser comparado a um rio ou um fluxo de energia o Xi é o movimento enquanto o não manifesto é serenidade adote daqui para frente a seguinte prática espiritual ao caminhar pela vida não dê 100% de atenção ao mundo exterior e à sua mente deixe alguma coisa no interior ao fazer qualquer coisa use também o seu corpo interior e não apenas a sua mente o seu corpo externo um outro portal também é o sono aquele sono profundo que a gente nem lembra do sonho todas as noites quando entramos na fase sem sonhos do sono profundo fazemos uma viagem à região do não manifesto é nesse momento que cada um de nós forma uma só unidade com a fonte é da fonte que retiramos a energia vital que nos sustenta quando retornamos ao mundo manifesto por isso que muitas pessoas acordam cansadas porque não chegam a esse sono profundo e não se alimenta essa energia vital né essa energia ela é muito mais importante essa energia vital do que o alimento né daí que fala na bíblia nem só de pão vive o homem o não manifesto não nos liberta a menos que sejamos capaz de chegar a ele de modo consciente essa é a razão pela qual Jesus não disse que ai vou arrumar aqui essa é a razão pela qual Jesus disse que a verdade nos libertará deixa eu tirar esse nãozinho daqui e sim que conheceremos a verdade a verdade nos libertará sim não é a verdade que nos libertará então tá certo é o conhecer essa verdade que vai nos libertar agora tá correto é o conhecimento que dá a ver sobre a verdade que nos liberta e não é a verdade apenas a verdade ali quieta é o acesso a ela e o conhecimento outros portais o agora pode ser considerado como um portal principal olha aí o poder do agora ele é o portal principal de acesso ao não manifesto é um aspecto essencial de como um dos outros portais inclusive do corpo interior quando dissolvemos o tempo psicológico através de uma percepção intensa no seu momento presente no agora nos tornamos direto ou indiretamente conscientes do não manifesto sentimos a essência de Deus em cada criatura cada flor cada pedra e concluímos que tudo que é é sagrado né essa é a razão pela qual Jesus falando sobre a sua essência ou a identidade de Cristo diz nas palavras de Tomé rachem um pedaço de madeira lá estou eu levantem uma pedra e me encontrarão ali um outro portal para o não manifesto é a paralisação do pensamento isso pode começar de um modo muito simples ao prestar atenção a própria respiração olhar concentramente concentradamente para uma flor em um estado de alerta total de modo que não haja espaço para nenhum comentário mental ao mesmo tempo agora é um aspecto essencial de todos os outros portais o silêncio também é um outro portal a cada momento um portal se abre durante uma conversa fique consciente nos espaços entre as palavras dos cursos de espaço de silêncio entre as frases o espaço nenhuma coisa pode existir sem nada sem um espaço vazio o não manifesto não se apresenta nesse mundo só como silêncio ele também é o espaço que perpassa todo o universo físico por dentro e por fora o nada entre aspas só pode vir a ser um portal para o não manifesto e você não tentar se apoderar dele ou compreendê-lo por isso não pense a respeito sinta-o do jeito que é e preste atenção ao nada a contemplação do espaço pode se tornar um portal para você essa experiência pode conduzir você a perceber que cada forma vai se dissolver e que no fim nada lá fora tem tanta importância você conquistou o mundo nas palavras de Jesus ou como o Buda colocou você passou para outra margem opa olha aqui eu confirmei lá o meu conto que eu falei de Guimarães rosa a terceira margem do rio vou deixar aqui na descrição vale a pena experienciar esse conto verdadeira natureza do espaço e do tempo você também sabe que cada forma vai se dissolver e que no final nada lá fora tem tanta importância você conquistou o mundo nas palavras de Jesus ou como o Buda colocou você passou para outra margem quando estamos inteiros totalmente presentes nós o encontramos como espaço interior e serenamente vazia dentro de nós ele é imenso em profundidade não em extensão a morte consciente existe mais um portal involuntário ele se abre por breves momentos na hora da nossa morte física o último portal vai se abrir para nós imediatamente após nosso corpo ter morrido em um livro tibetano dos mortos ela é descrita como o esplendor luminoso da luz branca do vazio que seria o nosso verdadeiro eu como em todos os outros portais a nossa natureza radiante verdadeira permanece mas não a personalidade nada que seja de valor nada que seja real jamais será perdido a morte é uma ilusão do mesmo modo que a nossa identificação com a forma era uma ilusão o fim da ilusão é isso o que a morte significa ela só é dolorosa enquanto permanecesse presos à ilusão capítulo 8 relacionamentos iluminados entre no agora onde quer que você esteja a verdadeira satisfação salvação é satisfação paz vida em toda sua plenitude é ser quem somos sentir dentro de nós o bem que não tem opositores a alegria do ser que não depende de nada que esteja fora de nós não é sentida como uma experiência passageira mas como uma presença permanente na linguagem dos que creem em Deus é conhecer Deus chegamos lá ao perceber que já estamos lá relação de amor e ódio os chamados relacionamentos românticos vivem em polaridades o sentimento pode se tornar tão intenso que o resto do mundo perde significado será que era amor de verdade ou um vício ou uma dependência o verdadeiro amor que não possui opositores porque nasce além da mente ele já faz parte do nosso meio interior o vício e a busca da plenitude porque nos viciaríamos na outra pessoa o desejo de ter um relacionamento amoroso é universal porque as pessoas acreditam que a paixão o amor entre aspas pode libertá-los do medo da necessidade do vazio que fazem parte da condição humana em seu estado de pecado e não iluminação existe uma dimensão física e outra psicológica para esse estado a raiz desse impulso físico é espiritual porque nele está o desejo ardente do fim de uma dualidade de um retorno ao estado da completude a união sexual é o mais perto que podemos chegar desse estado do nível físico essa é a razão pela qual ela é a experiência mais satisfatória que o reino físico pode nos oferecer você teve um lampejo do paraíso mas não pode ficar ali e se percebe de novo um corpo separado no nível psicológico a sensação de falta de não estar completo é até maior do que no nível físico mas nada é suficiente para lhe dar uma satisfação duradoura pois o medo a sensação de falta e a necessidade permanecem se em seus relacionamentos você vivenciou tanto o amor entre aspas quanto o seu oposto então é provável que você esteja confundido o apego do ego e a dependência com o amor porque o verdadeiro amor não tem o oposto qualquer que seja o vício algo comia álcool comida drogas ilegais ou legais ou mesmo uma pessoa ele é um meio que usamos para encobrir o sofrimento eles trazem a superfície o sofrimento e a infelicidade que já estão dentro de nós transformando as relações viciadas em relações iluminadas se estivermos presentes e aumentarmos a nossa presença concentrando a atenção cada vez mais no fundo no agora a chave do segredo será sempre essa não importa se você está vivendo só ou com alguém a chave o importante sempre é viver o agora colocar fim a identificação com o sofrimento do corpo é trazer a presença para o sofrimento e assim transformá-lo por fim a identificação com o pensamento é ser o observador silencioso dos próprios pensamentos e atitudes em especial dos padrões repetitivos gerados pela mente e dos papéis desempenhados pelo ego como já foi colocado o amor ele não é seletivo assim como a luz do sol não é seletiva o amor no sentido do nosso meio interior não torna ninguém especial não é exclusivo mesmo em relacionamento como viciado podem existir momentos em que alguma coisa mais real se destaca algo além das necessidades doentias do casal o verdadeiro entendimento é uma comunhão a realização da unidade que é o amor embora possa haver curtos lampejos o amor não consegue florescer a menos que estejamos permanentemente livres da identificação com a mente e que a presença seja bastante intensa para dissolver o sofrimento do corpo assim o sofrimento não consegue nos dominar e destruir o amor o que é o amor é sentir profundamente a presença da vida única Deus em nós e dentro de todas as criaturas por isso que não é seletivo como os seres humanos têm se identificado cada vez mais com a mente a maioria dos relacionamentos não tem as raízes fincadas no ser por isso se transformam em fonte de sofrimento e passe dominados com problemas e conflitos a oportunidade escondida dentro de cada crise não se manifesta até que sejam conhecidos e aceitos todos os fatos de qualquer tipo relacionados a uma situação portanto sempre que o seu relacionamento estiver bom sempre que fizer aflorar a loucura em você e em seu parceiro fique feliz o que estava inconsciente está vindo à luz é uma chance de salvação sustente a cada instante o saber de cada momento em especial do seu estado interior por outro lado se você reage à inconsciência do seu parceiro você também fica inconsciente né Eclatoli diz que não se incomodar pra nós não nos incomodarmos caso o parceiro não queira cooperar é através de você que a sanidade ou seja a consciência consegue chegar a este mundo então se você consegue estar presente e consegue perceber isso você já vai estar colaborando para o relacionamento não acuse o outro de não ter consciência se você estiver muito alerta muito presente pode agir sem o envolvimento do ego sem culpar acusar ou fazer o outro se sentir errado vale ressaltar que abandonar qualquer julgamento não significa não reconhecer a disfunção e a inconsciência quando você depara com ela significa ser o saber e não ser a reação e o juiz não existe maior catalisador para que a transformação aconteça se você adotar essa prática o outro não conseguirá ficar com você permanecer inconsciente se os dois concordarem em fazer do relacionamento uma prática espiritual do casal tanto melhor podem contar o outro os pensamentos e sentimentos tão logo um apareçam ou assim que a reação desponte de forma que não haja tempo para surgir um espaço em que uma emoção não dita ou desconhecida ou uma queixa possa se agravar e se desenvolver assim nota-se a importância de aprender a expressar os sentimentos sem culpar ninguém e a ouvir o parceiro de modo aberto sem reservas dar espaço aos outros e a si mesmo é fundamental em vez de refletir o sofrimento e a inconsciência em vez de satisfazer as necessidades mútuas viciadas do ego vocês vão refletir para o outro o amor que sentem lá no fundo que surge com a realização da unidade de cada ser com tudo que existe esse é o amor que não tem opositores por que as mulheres estão mais próximas da iluminação de maneira geral é mais fácil para a mulher sentir e estar em seu corpo e portanto ela está naturalmente mais próxima do ser e potencialmente mais próxima da iluminação do que o homem quando a mente tomou o poder e os seres humanos perderam o contato com a realidade da essência divina eles começaram a pensar em Deus como uma figura masculina para irmos além da mente e nos religarmos a profunda realidade do ser são necessárias qualidades muito diferentes como a entrega o não julgamento uma abertura que permita a vida existir em vez de resistir a capacidade de sustentar todas as coisas no amoroso abraço do saber todas essas qualidades tem muito mais a ver com o princípio feminino embora as mulheres estejam potencialmente mais próximas dele os homens também conseguem ter acesso a ele dentro de si mesmas como regra geral o maior obstáculo para os homens tende a ser a mente pensante enquanto o maior obstáculo para as mulheres é o sofrimento embora em casos isolados o oposto possa ser verdade e em outros dois fatores possam ter o mesmo peso dissolvendo o sofrimento coletivo feminino se você tiver um pesadelo provavelmente terá mais motivo para despertar do que alguém que acabou de ter um sonho comum sobre as dificuldades da vida eis aí uma reflexão sobre o sofrimento e o autor ele aponta que há dois tipos de sofrimento em especial no mundo feminino que é o sofrimento no aspecto coletivo e o sofrimento no aspecto pessoal então o sofrimento relacionado ao mundo feminino no aspecto coletivo ele é o resíduo acumulado de problemas e sofrimentos emocionais que a maioria que a própria pessoa vivenciou no passado opa aqui eu troquei esse é o pessoal eu vou arrumar e o outro que é o coletivo que é do lado então vou repetir aqui o aspecto pessoal primeiro o sofrimento de aspecto pessoal ele é um resíduo acumulado da própria experiência da pessoa ao longo da sua vida o seu passado e tem agora sim o aspecto coletivo o sofrimento coletivo é o sofrimento acumulado na psique da humanidade por milhares de anos através de doenças torturas guerras assassinatos crueldades e loucuras assim além do sofrimento pessoal cada mulher tem participação naquilo que pode ser descrito como sofrimento feminino coletivo a menos que ela esteja plenamente consciente trata-se do sofrimento acumulado vivido por cada mulher em parte pela dominação dos homens sobre as mulheres pela escravidão exploração por estrupo partos e perda dos filhos o sofrimento físico e emocional que em muitas mulheres precede e coincide com o fluxo menstrual é o sofrimento e seu aspecto coletivo despertando da sua dormência naquele momento embora possa ser detonado também em outras ocasiões então veja como o autor ele faz uma relação entre o fluxo menstrual da mulher e esse sofrimento que faz parte de um aspecto coletivo a tarefa principal da mulher é transformar o sofrimento de forma que ele não mais se interponha entre ela e o seu verdadeiro eu interior tolhe reforça dizendo que não se deve usar o sofrimento para criar uma identidade se usá-lo para a iluminação uma das melhores épocas para fazer isso é durante a menstruação quando a mulher perceber que o período menstrual está se aproximando antes mesmo de sentir os primeiros sinais do que é comumente chamado tensão pré-menstrual o despertar do sofrimento coletivo feminino manter-se muito alerta e ocupar o corpo o mais que puder atenção completa significa aceitação completa da aceitação vem a transformação a menstruação irá então se tornar não só uma expressão de alegria e realização da sua feminilidade mas também um tempo sagrado de transformação quando você faz nascer uma nova consciência estar sempre alerta ao corpo e sentir realmente a emoção naquele momento sempre que o sofrimento dominar você seja durante a menstruação ou em outras ocasiões o seu parceiro não vai confundi-la com quem confundir tais reações com quem você é então ter aí a parceria dos filhos e do marido é importante nessas situações desistindo do relacionamento consigo mesmo estamos indo para o final do livro iluminado ou não no nível da sua identidade com a forma você não está completo você é a metade do todo caso a necessidade de uma polaridade masculina ou feminina não seja preenchida é perfeitamente possível para uma pessoa iluminada perceber que falta alguma coisa no nível externo e ao mesmo tempo sentir-se totalmente completa e satisfeita no nível interno até certo ponto se um estranho alguém que não se enquadra na sociedade com que os outros falam ou é rejeitado por eles por qualquer razão torna a vida difícil mas também traz uma vantagem com relação à iluminação tira você da inconsciência quase que a força por outro lado se você desenvolve um sentido de identidade baseado na sua homossexualidade por exemplo que é algo que muitas vezes a sociedade não aceita como um enquadrado no aspecto comum então a questão da homossexualidade pode ser uma vantagem se você levar isso como um aspecto para a iluminação para se desenvolver mas se você se identificar com isso apenas se identificar com esse item então você não está vivendo a sua plenitude aí então você vai cair numa armadilha você vai desempenhar papéis e jogos ditados pela imagem mental que tem de si mesmo como homossexual no estado de iluminação você é você mesmo se funde em um só você não se julga não sente pena de si não se orgulha de si não se ama não se odeia capítulo 9 muito além da felicidade da infelicidade existe a paz a felicidade depende de circunstâncias consideradas positivas ao passo que a paz interior não precisa delas sempre que acontece alguma coisa negativa há uma lenção embutida embora nem sempre se perceba isso na hora uma doença ou um acidente pode mostrar o que há de real ou irreal em uma situação aquilo que é importante e o que não é para ser mais preciso as circunstâncias não são positivas e nem negativas são do jeito que são quando aceitamos as coisas como são o bem ou o mal deixam de existir em nossas vidas só o que existe é um bem supremo que inclui o mal mas pela perspectiva da mente existe o bem o mal igual e o diferente o amor e o ódio é por isso que no livro de Gênesis está escrito que Adão e Eva não tiveram mais permissão para habitar o paraíso quando comeram da área do conhecimento do bem e do mal essa permissão passa para ser nos transporta para além da mente com os seus padrões de resistências que geram as polaridades positiva e negativa quando a pessoa amada acabou de morrer ou se sentimos a nossa própria morte se aproximar não podemos nos sentir felizes é óbvio é impossível mas podemos estar em paz o fim dos tramas em sua vida muitas das assim chamadas coisas más que não acontecem na vida são devido à inconsciência as quais são criadas por nosso ego quando vivemos de uma completa aceitação do que é todos os dramas da nossa vida chegam ao fim ninguém consegue ter a mais leve discussão conosco não importa quanto tente não se pode discutir com alguém completamente consciente há impermanências e os ciclos da vida enquanto permanecermos na dimensão física em conexão com a psique humana coletiva o sofrimento embora raro ainda pode acontecer não devemos confundi-lo com o sofrimento emocional todo sofrimento é criado pelo ego e fruto de uma resistência além disso nessa dimensão ainda nos sujeitamos à natureza cíclica além da impermanência de todas as coisas mas já não vemos mais o sofrimento como uma coisa má ele simplesmente é ao permitir o existir de todas as coisas uma dimensão mais profunda por parte do jogo dos opostos se revela para nós com uma presença permanente uma serenidade plena e estável uma alegria sem motivo que se situa além do bem e do mal essa é a alegria do ser a paz de Deus você pode ser ativo e apreciar a criação de novas formas e circunstâncias mas não deve se identificar com elas você não precisa delas para ter um sentido eu interior elas não são a sua vida elas pertencem a sua situação de vida um ciclo pode durar de algumas horas a alguns anos e dentro dele pode haver ciclos longos ou curtos todas as circunstâncias são altamente estáveis e estão em um fluxo constante a impermanência é uma característica de cada circunstância de cada situação com que vamos nos deparar na vida sobre isso Jesus falou não acumule tesouros na terra onde as traças e a ferrugem arruinam tudo onde os ladrões arrombam as paredes para roubar enquanto a mente julgar uma circunstância boa seja um relacionamento uma propriedade um papel social um lugar um nosso corpo físico ela se apega e se identifica com ela isso faz você sentir bem em relação a si mesmo e pode se tornar parte de quem você é ou pensa que é mas nada dura muito nessa dimensão onde as traças e a ferrugem devoram tudo tudo acaba ou se transforma a mesma condição que era boa no passado de repente se torna ruim assim nada lá fora vai conseguir nos trazer satisfação a não ser por um tempo de um modo superficial eles podem lhe dar prazer mas não trazer a alegria a alegria não tem uma causa e brota dentro de nós como a alegria do ser é uma parte essencial do estado da paz interior conhecida como paz de Deus é o nosso estado natural não algo porque tenhamos de lutar para conseguir não oferecer resistência à vida é estar em estado de graça de descanso e de luz esse estado não depende de as coisas serem boas ou ruins o ser nos transporta para além das polaridades da mente e nos liberta da dependência da forma utilizando e abandonando a negatividade toda negatividade é resistência sua única utilidade é que ela fortalece o ego e essa é a razão pela qual ele a adora os únicos animais que eventualmente vivenciam alguma coisa semelhante à negatividade ou mostram sinais de comportamento neurótico são os que vivem em contato íntimo com os seres humanos e assim se ligam à mente humana e à insanidade deles Tony pede para observarmos as plantas e os animais aprendemos com eles a aceitar aquilo que é e assim entregar ao agora deixe que eles ensinem o que é ser o que é integridade está em unidade ser você mesmo ser verdadeiro aprenda como viver e como morrer e como não fazer do viver e do morrer um problema sempre que perceber alguma forma de negatividade crescendo dentro de você não olhe para ela como um fracasso mas sim como um sinal que está lhe dizendo acorde largue a sua mente esteja presente tudo isso pode ser transformado em uma prática espiritual sinta-se ficando transparente sem a solidez de o corpo material agora permita que o barulho ou que estiver causando a emoção negativa passe através de você ele não está mais golpeando uma parede sólida dentro de você como disse pratique primeiro com as coisas simples o alarme do carro o choro de uma criança o barulho do tráfico em vez de ter uma parede de resistência dentro de você que é atingida de um modo constante doloroso e pelas coisas que não deveriam estar acontecendo deixe que tudo passe através de você alguém diz alguma coisa grosseira para ferir você em vez de desencadear uma reação inconsciente e a negatividade com uma agressão uma defesa um retraimento você deixa isso passar através de você não ofereça resistência é como se não existisse mais ninguém ali para ser machucado isso é perdão nesse sentido você se torna invulnerável pode dizer essa pessoa que o comportamento dela é inaceitável se você escolher fazer isso mas essa pessoa já não tem mais o poder de controlar o seu estado interior qualquer coisa que você aceite completamente vale levar até lá vale levar até a paz esse é o milagre da entrega dê a outra face ao dizer isso Jesus estava tentando transmitir simbolicamente o segredo da não resistência e da não reação a natureza da compaixão o verdadeiro relacionamento só é possível quando existe uma consciência do ser a compaixão é a consciência de uma forte ligação entre você e todas as criaturas mas existem dois lados da compaixão dois lados dessa ligação de um lado como ainda estamos aqui com o corpo físico partilhamos a vulnerabilidade a mortalidade da nossa forma física como todos os outros seres humanos e todos os outros seres vivos na próxima vez que disser não tenho nada em comum com essa pessoa lembre-se de que você tem muitas coisas em comum daqui a alguns anos dois ou setenta faz muita diferença os dois terão corpos apodrecidos depois serão pó depois nada restará isso é uma percepção humilde sensata que não deixa muito espaço para o orgulho em um nível mais profundo podemos reconhecer agora não só a nossa própria imortalidade mas também a de todas as outras criaturas no momento em que a consciência humana coletiva tivesse transformado a natureza e o reino animal irão refletir essa transformação nesse nível profundo a compaixão se torna o remédio no sentido mais amplo nesse estado a sua influência curativa se baseia não no fazer mas no ser você eliminará a inconsciência do mundo quando alguém faminto lhe pedir pão e você tiver você vai dar mas ao dar o pão mesmo que o seu contato seja muito breve o mais importante será esse momento de ser partilhado do qual o pão é apenas um símbolo uma cura profunda se instala internamente nesse momento não adorador nem receptor uma vez que a verdadeira transformação acontece no interior não no exterior querer aliviar o sofrimento do mundo é uma coisa muito nobre mas lembre-se de não se concentrar exclusivamente no exterior do contrário você vai se sentir frustrado e desespero em frustração e desespero não permita que a compaixão seja unilateral a empatia com o sofrimento do outro e o desejo de ajudar deve ser equilibrados com uma profunda percebição da natureza eterna de todas as coisas e com a consciência do aspecto ilusório de todos os sofrimentos permita que a sua paz inunde tudo o que você fizer e estará atuando sobre o efeito e a causa ao mesmo tempo e o último capítulo do livro o significado da entrega capítulo 10 a aceitação do agora a entrega é a sabedoria simples mas profunda de nos submetermos e não de nos opormos ao fluxo da vida o único lugar em que podemos sentir o fluxo da vida é no agora isso significa que se entregar é aceitar o momento presente sem restrições e sem nenhuma reserva é abandonar a resistência interior àquilo que é a resistência interior acontece quando dizemos não para aquilo que é através do nosso julgamento mental e de uma negatividade emocional e isso se agrava especialmente quando as coisas vão mal o que significa que há um espaço entre as exigências ou expectativas rígidas da nossa mente aquilo que é esse é o espaço do sofrimento a aceitação daquilo que é nos liberta imediatamente da identificação com a mente e nos religa com o ser a resistência é a mente a entrega é um fenômeno puramente interior isso não quer dizer que não possamos fazer alguma coisa no campo exterior para mudar a situação na verdade não é a situação completa que temos de aceitar quando falo da entrega mas apenas o segmento minúsculo chamado ou agora você está andando por uma estrada à noite com uma neblina cerrada mas possui uma lanterna potente que corta a neblina e cria um espaço estreito e nítido na sua frente a neblina é a sua situação de vida que inclui o passado e o futuro a lanterna é a sua presença consciente é o espaço nítido é o agora assim a entrega nos religa com a fonte de energia do ser e se as nossas ações estiverem impregnadas com o ser elas se tornam uma alegre celebração da energia da vida que nos aprofunda cada vez mais no agora olhe para uma situação específica que pergunte-se existe alguma coisa que eu posso fazer para mudar essa situação melhorá-la ou me retirar dela mudar abandonar ou aceitar sempre há uma dessas opções não se aprenda as mil coisas que você vai ter que fazer em algum tempo futuro mas a única coisa que você pode fazer agora certifique-se de que você não vai começar a rodar filmes mentais e nem confunda entrega com atitudes do tipo não liga mais para nada não é isso e quando fala dessa entrega dessa aceitação ela é fundamental e é também fundamental a gente lembrar o que é a nossa vida e o que é a circunstância da vida se você tem um filho teve resultado de câncer o câncer é o resultado da situação de vida não é o que ele é porque o que ele é é plenitude é perfeição então a gente saber diferenciar essas questões são fundamentais quando você fala que não o resultado não é câncer você está negando mas como você sabe que aquilo é apenas uma situação e não o que ele é ele não é o câncer é uma situação porque o que é permanente o que é eterno o que ele é realmente é um ser uno com a fonte outro tópico desse capítulo é da energia da mente para a energia espiritual através da entrega a energia espiritual penetra nesse mundo não está sujeita a lei das polaridades bem-aventurados os mansos porque herdarão a terra a entrega nos relacionamentos pessoais tolho observa que apenas pessoas inconscientes podem ser usadas e manipuladas ao dizer não a uma pessoa ou situação você não deve reagir mas sim agir de acordo com um insight uma firme convicção do que é certo ou errado para você naquele momento se você sentir leve leve e profundamente em paz é sinal de que você entregou completamente observe então o que acontece a posição mental da outra pessoa já que você não mais a energiza a oferecer resistência como quando abrimos mão da identificação com as nossas posições mentais começa a verdadeira comunicação com o outro não resistência significa que qualquer fazer se torna não reação você não reage você faz com convicção no sentir a paz e a leveza transformando a doença em iluminação as doenças fazem parte de nossa situação de vida assim possuem o passado e o futuro o passado e o futuro formam o contínuo sem interrupção a menos que o redentor poder do agora seja ativado através da nossa presença consciente como você sabe por baixo de várias condições que constituem a nossa situação de vida que existe no tempo há uma coisa mais profunda mais essencial a sua vida o seu próprio ser dentro do eterno agora a entrega não transforma aquilo que é a menos não diretamente a entrega transforma você se você tem uma doença grave use-a para alcançar a iluminação torne-se um alquimista nesse sentido uma situação limite desafiadora é um potencial para o crescimento espiritual não é a situação limite que dá espaço ao milagre da graça e da redenção mas sim o ato da entrega esta é apenas um passo de algo inacreditável uma completa transformação química da base do metal da dor e do sofrimento em ouro esse passo simples é chamado de entrega em uma situação limite certamente a pessoa não vai se sentir feliz mas o medo e o sofrimento vão se transformar em paz interior em uma serenidade que vem de um lugar muito profundo do próprio não manifesto essa é a paz de Deus que ultrapassa todo entendimento comparada a isso a felicidade é quase uma coisa superficial com essa paz radiante vem a percepção não no nível da mente mas dentro das profundezas do seu ser de que você é indestrutível imortal isso não é uma crença é uma certeza absoluta que não precisa de uma manifestação exterior nem de qualquer prova transformando o sofrimento em paz aqui está a sua segunda chance de entrega se você não consegue aceitar o que está lá fora aceite então o que está dentro e isso quer dizer não resista ao sofrimento permita que ele esteja ali entregue-se ao pesar ao desespero ao medo à solidão ou a qualquer forma que o sofrimento assuma abrace o sofrimento veja então como o milagre da entrega transforma o sofrimento profundo em paz profunda essa é a sua crucificação permita que ela seja a sua ressurreição e ascensão ao céu sinta-o mas não pensa a respeito dele fale dele se necessário mas não crie uma história na sua mente a respeito dele a presença remove o tempo sem o tempo nenhum sofrimento e nenhuma negatividade consegue sobreviver só quem morre é o ego o caminho da cruz a percepção de Deus é a coisa mais natural que existe o fato estranho é incompreensível não é que possamos nos tornar conscientes de Deus mas sim que não sejamos conscientes de Deus o caminho da cruz é uma inversão completa significa que o pior coisa da sua vida a sua cruz se transforma na melhor coisa que já aconteceu ao forçar você a entrega a morte ao forçar você a se tornar nada a se tornar como Deus a iluminação através do sofrimento o caminho da cruz significa ser levado para o reino dos céus esperneando e gritando você finalmente se entrega porque já não suporta mais sofrer a iluminação escolhida conscientemente significa abandonar nossos apegos ao passado e ao futuro e fazer do agora o ponto principal da nossa vida significa escolher permanecer no estado de presença e não no tempo significa dizer sim aquilo que é você já não precisa sofrer o poder de escolher é uma ilusão dizer que alguém escolhe um relacionamento problemático ou alguma outra situação negativa na vida Cristo durante sua crucificação disse a Deus perdoai-os porque eles não sabem o que fazem Torre afirma já encontrou inúmeras pessoas altamente inteligentes e educadas que eram também completamente inconscientes o que equivale a dizer completamente identificadas com as suas mentes a mente sempre se apega ao que lhe é familiar ninguém escolhe a doença elas acontecem porque não existe presença suficiente para dissolver o passado ou luz suficiente para dispensar a escuridão você não está aqui por inteiro você ainda não acordou nesse meio tempo a mente condicionada está governando a sua vida e assim o autor finaliza o seu texto o seu livro com a última pergunta quando vou poder dizer que me entreguei quando você não precisar mais fazer essa pergunta um abraço Valéria Hora